Música Olá, fique por dentro do dia a dia da UFSM no Redação TV Campos. Hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra. Desde a semana passada, a UFSM é palco de atividades que promovem a reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. Ontem, a diversidade cultural africana esteve em foco. Na tarde do dia 19 de novembro, o Salão Emembuí, que fica no segundo andar do prédio da Reitoria, foi espaço do evento Diálogos Vozes, Conhecendo a África. Através de debates e exposição de trabalhos, o evento procurou mostrar a história do continente africano e abordar a sua diversidade cultural. O Diálogos Vozes teve a presença de professores da UFSM que apresentaram estudos e pesquisas sobre a África. Além disso, intercambistas de países como Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde relataram aspectos culturais de onde vieram. Nós procuramos fazer uma coisa meio que informal, mas ao mesmo tempo acolhedora, porque nós temos vários alunos da universidade, alunos de fora, que são oriundos de convênios internacionais. Nada mais do que eles para nos mostrar alguma coisa sobre o país deles, onde foi a origem afro-brasileira. Eusébio é estudante de teologia na FAPAS, Faculdade Palotina. Ele veio do Moçambique e está em Santa Maria há dois anos. Na África se celebra a vida através da cultura, né? E no entanto que tem culturas exatamente diferentes, embora tenham aspectos, sejam eles históricos, comuns, que todos partilham, como todo povo africano. A cultura africana não existe, só existem diversas culturas africanas, mas que partilham alguns aspectos em comum. O professor Almir, do Departamento de História, falou sobre a história da África. A África não é esse continente onde só aparecem elementos negativos, como pragas, como conflitos tribais, né? Que é um continente que, como qualquer outro, tem as suas dificuldades, né? Mas que, se colocarmos do ponto de vista econômico, os países da África crescem mais que os países da América Latina hoje em dia, né? É fundamental que a gente, especialmente do ponto de vista da universidade, troque testes com a comunidade, ou receba a comunidade, e a comunidade também se manifeste, como eu acho que é a ideia desse evento, né? O evento foi promovido pelo Programa Pilão, pela Secretaria de Apoio Internacional, pela Imprensa Universitária, pelo Departamento de Relações Internacionais e pelo Departamento de Pós-Graduação em História. Neste sábado, acontece o terceiro Seminário de Apicultura da região norte do Estado. O evento será realizado no auditório da UFSM, em Palmeira das Missões. Através de palestras com professores universitários e o presidente da Federação Apícola do Rio Grande do Sul, a Fargues, o seminário pretende discutir alternativas sobre a cadeia apícola e a sustentabilidade. As inscrições podem ser feitas no dia e local do evento, ao preço de R$ 5,00 para estudantes e portadores da Carteira Nacional de Apicultor, e R$ 10,00 para os demais participantes. O evento é promovido pelo Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Apicultura da Universidade Federal de Santa Maria. Terminou hoje o primeiro Seminário Integrado da Incubadora Social da UFSM. O tema central foi uma alternativa de geração de trabalho e renda. Na tarde desta quinta-feira, o professor Flavio Ferreira Lisboa, do Departamento de Ciências da Comunicação, ministrou um minicurso para os participantes dos empreendimentos incubados. Após a atividade, a ética foi tema de outro curso. Uma plenária ainda encerrou os dias de seminário. E amanhã inicia o CEDANCE, Seminário de Dança, Contemporaneidade e Educação, promovido pelo curso de Licenciatura em Dança da Universidade. O evento segue até sábado com conferências, cursos, oficinas e espetáculos. Amanhã, às sete da noite, tem apresentação de trabalhos artísticos no Teatro Caixa Preta, anexo ao prédio 40 do campus. Já no sábado, o Calçadão de Santa Maria será palco de intervenções a partir das 11 horas da manhã. E às 5 da tarde, o espaço de apresentações é o estacionamento da reitoria da UFSM. Você sabe o que é um drone? Um professor do curso de Tecnologia em Geoprocessamento desenvolveu um desses equipamentos. Ele deve auxiliar as aulas de censureamento remoto e as atividades de pesquisa. Os drones, também chamados de Vantes, são veículos aéreos não tripulados que desempenham funções arriscadas ao ser humano. Com o controle via rádio, é possível fazer manobras sem tocá-lo. Há três anos, o Luiz Felipe teve a ideia de começar um projeto que hoje se tornou realidade. Sempre tivemos uma afinidade em função das próprias matérias estabelecidas. Então, o censureamento remoto, que é aquela arte de extrair a partir das fotografias e imagens, a parte cartográfica e hoje nós trabalhamos com a cartografia digital. Então, eu comecei, eu comprei um drone comercial em um determinado site, só que acabou não atendendo as minhas necessidades. Quais eram as necessidades? Tempo de voo, exposição, peso, carregar uma câmera já com mais qualidade, 12, 15, 18 megapixels. O primeiro drone a entrar no Brasil foi comprado pela Marinha em 2007. Não demorou muito para que o país começasse a investir nessa nova tecnologia. Além de ajudar no trabalho dos órgãos de polícia, começou a ser útil nas áreas de energia, mineração, agricultura e construção civil. Na agricultura de precisão, por exemplo, como nós mostramos no vídeo, você consegue detectar falhas, presença de invasoras, tráfico de máquinas. Então, nós temos uma série de atividades. No cadastro urbano, por exemplo, você vai fazer um levantamento de uma determinada área da cidade, fazer um planejamento. Então, isso te proporciona também a construção de maquetes digitais. Tu faz um trabalho de levantamento da área e ali tu insere, para ver qual é o melhor posicionamento, a insolação, o arruamento, a parte do urbanismo. Cada peça da máquina, rádio, leitores, baterias, foram importadas do Taiwan, Estados Unidos e Japão. O drone, que pesa quase 3 kg, foi programado para voar 15 minutos seguidos com uma bateria e carregar 2,5 kg no alcance de até mil metros de altura. Por exemplo, nós temos uma enchente. Nós temos que monitorar para ver se essa água está subindo ou descendo, para ver se essas famílias vão ser desabrigadas, mobilizar bombeiros, uma determinada atividade. Então, tu pode fazer um monitoramento de hora em hora. Por quê? A aquisição é barata, que depois de comprado ou montado o equipamento, o teu custo é voar. E tu é proprietário da informação. Ou seja, as imagens são tuas e tu consegue, então, monitorar esses fenômenos. No momento, a pesquisa desenvolvida com o drone está na fase de obtenção e tratamento de dados. Algumas técnicas já estão consolidadas, como a fotografia e a imagem aérea. Em função disso, as perspectivas são que o equipamento ajude em outras áreas da pesquisa. Durante esta quinta-feira, foi realizada a apuração dos votos da eleição para os conselhos superiores ao FSM. Os servidores da universidade escolheram seus representantes para o Conselho de Curadores, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho Universitário. Até o fechamento desta edição do programa, a Comissão Eleitoral já tinha apurado os votos, mas aguardava a homologação do reitor Paulo Burman. O resultado final você confere amanhã no Redação TV Campus. Quinta-feira é dia de conexões na TV Campus. O documentário sobre os cineclubes de Santa Maria, produzido pela TV Ovo, é um dos destaques no programa de hoje. Assistir a um filme no smartphone ou no tablet é comum e simples hoje em dia, não é mesmo? Mas olhar um filme sozinho tem a mesma graça? O cinema surgiu de projeções de vídeos de maneira coletiva, em bares, em circos, em salas de teatro. Por que não sentir o gosto da coletividade cinematográfica aqui em Santa Maria? O Conexões vai ao ar logo mais às nove e meia da noite. E nós ficamos por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã. O Conexões vai ao ar logo mais às nove e meia da noite. O Conexões vai ao ar logo mais às nove e meia da noite. O Conexões vai ao ar logo mais às nove e meia da noite.